A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô feita, cara, tá? Vai o ônibus. Foi hoje de manhã, só volta amanhã de manhã. Oi, oi. Se não para não, velho. Se não para não, velho. Se não para não, velho. Putri, eu acho que você está levando mais gente... O que? O que? O que é mais da rola, isso aqui só não! Faca para margarina. Vocês não têm aqui guardanapo não, né? Obrigada. Obrigada, Senhor. Convidamos o Espírito Santo para que permaneça conosco. Pai, a Tua presença, Pai, que no nosso meio, ela, Pai, que é fundamental, Senhor, ela é importante, Pai, que nós precisamos muito de Ti. Pai, acompanha, nos acompanha todo esse dia, que seja o Senhor a estar direcionando tudo aquilo que estará acontecendo aqui nesse lugar, Pai. Porque a razão, o motivo, Pai, que é o culto, Pai, que é a Ti, é para Ti, Senhor. Pai, nesse momento, nós queremos consagrar, o Deus querido, consagramos, Pai querido, esse banquete, esse café da manhã, a Ti, ó Deus querido. E pedimos a Ti, Senhor, que abençoa, Pai querido, cada alimento aqui, ó Deus querido. Repreenda todo o mal, ó Deus querido, em nome de Jesus. E quando nós nos alimentarmos, ó Deus querido, nós venhamos, ó Pai querido, sentir o bem, ó Deus querido, para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é em ti o meu corpo, me convida, Senhor. E o meu Deus, o meu Deus, me luta, me enganar, me enganar, me enganar, me enganar, me enganar. O que é em ti o meu corpo, me enganar, me enganar, me enganar, me enganar, me enganar, me enganar, me enganar. O que é em ti o meu corpo, me enganar, 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 me enganar Amém. Amém.